Olá meus lesques e minhas lesques também, vou fazer um vídeo hoje especial porque faz um tempo que eu não faço vídeo da Amazon, como hoje é o primeiro dia do ano, vamos aproveitar e também em homenagem ao dia das mulheres, eu fiquei de fazer esse vídeo, mas aí não deu tempo, mas sobrou hoje, então vamos falar hoje sobre os top 10 livros escritos por mulheres de ficção científica e fantasia, alguns dos mais legais que eu já li na vida, segue aí o vídeo. Em primeiro nós temos o Kindred, Laços de Sangue, que tem em português, é uma obra de ficção científica da Otávio Butler, muito legal, mistura um plot sobre escravos e a sobrevivência de ficção científica, a viagem no tempo é bem legal, se você nunca leu, vale a pena, infelizmente nunca foi adaptado para TV ou cinema ainda, só teve uma adaptação para gráfica nova, que também é muito boa por sinal. Número 9, temos a Margaret Weiss, uma das autoras criadoras do universo de Dragonlance, que surgiu como um mundo de RPG da TSR, a antiga TSR nem existe mais, hoje a Wizards comprou, e é um dos universos mais interessantes, especialmente os gêmeos, a criação do Hastling e do Caramon Magier, muito legal, recomendadíssimo, para quem nunca leu, vale muito a pena, uma das melhores sagas aí de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Em oitavo lugar temos a mamãe do Harry Potter, a Joanne Howling, também conhecida como J.K. Howling, ela é responsável pelos livros do maguinho mais famoso do mundo, e também por uma indústria multibilionária que envolve filmes, jogos, miniaturas, brinquedos, etc, nada mal para um personagem que praticamente é cópia do personagem da Neil Gaiman no Books of Magic. Não, brincadeirinha, ele mesmo falou que não é a primeira vez que fizeram e abriu mão de qualquer processinho. Em sétimo lugar temos a Anne Rice, a mãe das crônicas vampirescas, talvez você conheça algum dos livros, tenha lido já faz um tempo que eles não estão tão famosos, mas com certeza você já deve ter visto Entrevista com o Vampiro, que é o primeiro dos livros da crônica vampiresca. Também tem a Rainha dos Condenados, não é tão bom, mas vale muito a pena, influenciou demais aí todos os livros de vampiros que você já imaginou. Em sexto lugar temos a grande dama da ficção científica e fantasia, Ursula Le Guin, que infelizmente nos deixou recentemente, mas ela deixou Wizard of Earthsea, uma das melhores séries e mais importantes para a história da ficção científica e fantasia. Tem a versão ilustrada do Charles Weiss, é muito legal, mas não caia na armadilha de assistir a série de televisão, é um horror horrível, fuja disso. Em quinto lugar nós temos a Robin Hobb, que é o pseudônimo de escrita da Margaret Astrid, que é uma lindíssima e belíssima e poderosíssima escritora de uma saga super importante e muito legal, que é a saga de Farsir Trilogy, e aí tem vários livros que continuam essa saga, se você nunca leu, recomendo, ótima série, e aposto que muitos não sabiam que ela era mulher, achavam que Robin Hobb era um homem. Em quarto lugar nós temos a Nancy A. Collins, que também, como a Annie Rice, ficou bem conhecida por sua personagem vampírica, a Sonya Blue, Sonya Blue que surgiu do Sunglasses After Dark, o primeiro livro da saga dela, muito legal, quem nunca leu, recomendo, o Sonja Blue Collection, tem muita coisa legal, é uma das melhores séries para vampiros. Terceiro lugar nós temos a famosa Marion Zimmer Bradley, muito conhecida por ser uma das primeiras escrituras de ficção científica claramente feministas, infelizmente, nos últimos anos, os filhos acusaram-na de encobrir os assédios do pai, então isso meio que atrapalhou um pouco o legado dela como escritora de ficção científica, mesmo porque ela faleceu em 1999 e não pode se defender. Apesar disso, devemos levar em consideração o trabalho prolífico dela, especialmente a série Darkover, a minha favorita. Segundo lugar nós temos a Elizabeth Moon, que usou sua experiência como marina no exército americano para escrever sua saga, The Dead of Park Scenarium, uma das melhores histórias de formação de um paladino, baseada em uma campanha de D&D, ficou muito, muito bom, é um dos livros que mais marcou em toda a minha vida, gostaria muito que tivesse uma versão em português, infelizmente, ainda não foi traduzido e também não adaptaram para minisséries de TV, série ou filme, infelizmente. E, em primeiro lugar, nós temos a Mary Shelley, que é tão importante que ela basicamente criou a ficção científica moderna quando ela escreveu o seu conto de Frankenstein ou o Prometeu moderno. Muito bom que acabou virando filme, série, influenciou demais aí toda a cultura pop todos esses anos, há mais de 200 anos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa lista. São alguns dos livros, tem muito mais autoras, super legal. Espero que vocês curtam. Lembrando que se você estiver interessado em comprar algum desses livros, o nosso patrocinador Amazon tem aí algumas promoções super legais. Se você usar o link que está na descrição do vídeo, você me ajuda ainda. Uma parte da sua compra me ajuda muito aqui no canal. Como sempre, agradeço a audiência. Se você curtiu, aquele joinha, coraçãozinho, ajuda bastante. Se você não curte, não tem problema. Coloca aí nos comentários algum livro que faltou. Tamo junto. Beijo do pano. Bambu Life. Até o próximo vídeo. E esse vídeo foi um oferecimento da Amazon.